Benjamin, o que o governo Lula fez até agora pelo Rio Grande do Sul? Plano de R$ 50 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul. R$ 151 milhões do PAC para contenção de encostas. Próxima. Ampliação do seguro-desemprego por quatro meses para os desempregados. Mais dois meses de ampliação do prazo para a declaração do imposto de renda. A quinta, Benjamin. Total mobilização das Forças Armadas e dos aviões da FAB para resgate e transporte de subrimentos como oxigênio. Correios, transportando e entregando doações. Sétima ação. Suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União, que dá cerca de R$ 90 bilhões. Oitava ação, Benjamin. Ministério da Fazenda vai lançar linhas de crédito para socorrer empresas e empreendedores que foram obrigados a paralisar suas atividades. O bem é que tem que ser compartilhado e o bem sempre vence. Juntos somos mais fortes.